SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Danete, hum, irresistível, um produto Danone. Estamos agora duas voltas do final, a diferença do Paps para o Tony é de 2.7. Essa briga aí vale a quarta posição, Michael Andretti e também o Paul Trace. Esse é o líder, o italiano Massimiliano Paps, muito próximo de sua primeira vitória na categoria. Deve receber agora a bandeira branca, indicando que é a última volta, bandeira branca para o italiano Massimiliano Paps. Últimos 3.218 metros, já vem pela reta oposta Massimiliano Paps, vai vencer pela primeira vez na Fórmula Mundial. Tony Canaan vem na segunda posição, Juan Pablo Montoya tenta se aproximar do Tony Canaan. Já vem para completar agora a curva número 3, Massimiliano Paps, vai contornando a curva número 3, vai ganhar a reta dos box pela última vez. Não, pede, 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 Vem que o Brasil é em Michigan Fica sem combustível Massimiliano Pabes Tony Canaan Vem que as quinhentas filhas Dos Estados Unidos Ninguém acreditava mais Talvez só ele Olha a imagem aí Do Massimiliano Pabes Eu já ia dizendo que não perde mais O Pabes, mas perdeu sim Não perde mais Tony Canaan Vem que Tony Canaan Estas linhas dos Estados Unidos Vem que o Brasil Mais uma vez A popula mundial A vitória do merecimento A primeira vitória Do Tony Canaan na categoria Daí o pobre Reihau Mas o que vale é a alegria Do Tony Canaan Vem que pela primeira vez A popula mundial O Tony Canaan O Tony Oculeiro O Tony é o segundo Daí o Christian Comemorando com o Tony Canaan O presidente do terceiro O quarto O Michael Andretti O quinto O Dário Franquite O sexto O Fabian Fernandes O sétimo O sétimo Massimiliano Pabes O oitavo Christian Fittipaldi Que prova de arrepiar Assim é mais gostoso Tony Quando quase ninguém mais acreditava Talvez só ele Foi lá Nos últimos metros Para vencer É mais uma vitória Brasil Brasileira na fórmula mundial Epa Corrido É assim mesmo É aquela história Alegria de uns Tristeza de outros Daí a festa Do Tony Canaan Com a sua intimidade O Sonsai Para levantar o moral Do Tony Canaan A terceira vitória brasileira Na fórmula mundial Em 1999 E olha o Cristiano da Mata ali Que imagem bonita O Cristiano Dando os parabéns Para o Tony Daí o Tony Deve estar exausto De repente nem ele mesmo Está acreditando Olha o troféu chegando Agora sim Parece que acredita Grande vitória do Tony Teve problemas Voltou Daí o Tony É para comemorar É para arrebentar de alegria Tony Que grande vitória do Brasil A festa mais do que merecida Para Tony Canaan Que conseguiu o inesperado Até mesmo foi inacreditável Essa vitória maravilhosa Para o Brasil Nas 500 milhas Dos Estados Unidos Passando a ser O sexto brasileiro A vencer provas Na fórmula mundial Passando a ser O terceiro brasileiro A vencer Nessa temporada Da fórmula mundial Tivemos 12 provas Com nove vencedores diferentes O que cresce ainda mais É importante Essa vitória Já que é a temporada Mais equilibrada Na história Da fórmula mundial Tony Canaan o primeiro Juan Pablo Montoya O segundo O três O terceiro O quarto O Michael Andretti O quinto Dário Franchitti O sexto Adrian Fernandes O sétimo Márcio Miliano Papes O oitavo O Christian Pitipaldi Agora no campeonato Montoya continua líder Tem 129 pontos O segundo É Dário Franchitti Com 116 Na terceira posição É o Michael Andretti Com 107 pontos O Christian Pitipaldi É o quarto Com 101 pontos O quinto Adrian Fernandes Com 95 pontos Em sexto o Paul Trace Com 90 pontos O Gil de Ferran caiu Para a sétima posição Tem 88 pontos E o Tony Canaan Subiu para a nona posição Tem 54 pontos Hoje valeu mais do que demais O Brasil com mais uma vitória Na fórmula mundial E que vitória De tirar o pôlego Nessa madrugada Marcamos novo encontro Com a Indy Lights No próximo sábado Após o sábado Com a fórmula mundial No dia 8 Com o grande prêmio De Detroit Vem aí De frente com o Gabi Uma ótima semana a todos E cuidem-se bem SBT Brasil É sistema brasileiro De televisão E cuidem-se bem